O peraço Emprega rimas é meu emprego Emprego, deixa de falar Pode falar, os caras de mim E agora eu insulto Até o Bruno Martins Eu quero ver Eu quero ver Eu vivo nessa porra Vamos pra cima aí tudo bem Gol É um moita treta Minha rima é sem muleta Chamar de moita treta, mas esse é um moita merda Mano, mano, olha só aí Irmão, eu faço lá O que tá aqui na situação Cê tá ligado, é engraçado É que ele arrumou um emprego Agora tá acatado Cê tá ligado, é bem moderno O emprego do Moita É a secretária do inferno Fazendo mano, olha só É de um fim Faça minha rima Aqui é até um fim Vai vendo Não desanima Cê tá com a mão pra trás Cê vai alcançar o nível das suas rimas E aí Moita Vamo papai Vamo papai Vamo 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 Hoje o cagarado mata a Vila Magdalena Volta pro condomínio e vem dançar a Magdalena Pessoal retardado Vai empolar minha frente vai morrer o desgraçado Você é um fingido Além de ser uma boga do bigode de ingio Eu sou muito otário, vai tomar no fio, é o velho ao contrário Irmãs é um pra baixo, vai tomar no fio, você não é sujeito baixo Vem bater de frente, eu sou muita merda não, eu sou muito sujeito homem Sabe por que eu não sou muita merda? Porque eu ainda não tenho o seu nome Barulho pra cima do cão, ó Barulho pra cima do vó, tá Eu quero muita, recomendo que o bagulho tenha fogo, rapaz Vai, 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 vai Uou, 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 uou Aaaaaaah Aê, aê, aê Não sou secretário de intônio, seu desgraçado, ao contrário de você, advogado do diabo Aê, a rima mais intensa, o MC é sério, o MC que pensa, é foda Irmãs, vai empivotear que a cultura é de rua, não cultura de internet, é foda Você não dá um clique, a cultura de Netflix, véi Vai assistir sua série, vai ouvir seu tabaralha game Vai fazer alguma coisa interessante, ao contrário de ser um playboy burro e ignorante Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer Eu não sou diabo, meu número não é 56, esse bairro vem falar do Netflix, cê tá ligado, é engraçado Como seriado, é o morto, 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 é o morto Eu faço a minha rima, aqui é bem forte, é que o papo é correto Ficou distingido, se distingiu só caminhada, você dá certo Não vem do morto, eu vou falando pra você, então é muito louco, eu vou dizendo pode quê Você tá ligado, pode formar a minha carro, é o caô contra o morto, se distingiu em sério Porque é moleque, é engraçado, não é a moita treta, esse é a moita retardado Sem mais delongas família, barulho pra quem curtiu as rimas do moita Barulhos pras rimas do caô Moita treta 2x0, vamo fazer barulho